Daí beleza, eu sou o Velberã e você está no Bom de Garfo e hoje estamos aqui mais uma vez no Montesquieu que é uma das lanchonetes mais queridas do centro da cidade, pelo menos pela galera estudante daqui. Antes ela ficava na esquina das ruas Silva Jardim e Vestifalem, bem na frente do Cefete, que agora é a Universidade Tecnológica do Paraná. E estava lá desde os anos 70, era super popular entre os estudantes, tradicionalíssima, principalmente por causa de um detalhe peculiar do lanche. deles, mas tiveram que fechar porque o pessoal lá pediu o prédio, o ponto dono do imóvel lá, fez o pessoal fechar a lanchonete e agora demoliram o ponto lá, está tudo vazio, nem sei o que vão fazer naquela esquina. E realmente foi quase uma tragédia para os curitibanos aqui, o pessoal que visita mais o centro, porque era uma lanchonete muito querida para o pessoal. Mas Montesquieu conseguiu alguns meses depois um novo ponto que fica na rua Alferes Poli, que é onde a gente está aqui conhecendo agora para ver se o tal do X-Montanha continua o mesmo. E por que que essa lanchonete é tão popular? Fora a localização que ela tinha lá, né, que era perto do Cefete, vários estudantes passavam lá. Também o lanche dele, que era esse daqui, o X-Montanha, que basicamente é um X-Salada normal, certo? Quase isso. Em vez de hambúrguer, ele vem com um bolinho de carne, desses de lanchonete mesmo, e também vem com um pastel. Na verdade é um risoles, né, que ele é empanado. Pão com bolinho é super popular aqui em Curitiba, tem vários bares e lanchonetes que preparam, só que não desse jeito como se fosse um X-Salada. Então o Montesquieu começou com esse pão com bolinho e depois, não sei como, deu a ideia do pessoal de botar um pastel no meio também. E aí que a coisa deslanchou. Aí como manda a regra, vamos experimentar X-Montanha com uma gasosa de framboesa. Isso aí, pode ser de laranja também, se você preferir, mas tem que ser uma assim, viu? Os refrigerantes genéricos aqui de Curitiba a gente costuma chamar de gasosa, né? Em outros lugares, é Tubaína, cada região tem seu nome, aqui é gasosa. Então vamos lá ver, X-Montanha. Bom, vamos lá experimentar como é que tá. Saudade de você, hein? Hum! Mano, isso aqui é muito bom. E se você visita Curitiba e não experimentou X-Montanha, você fez errado, viu? Olha, isso é muito bom. Hum! Saca só! O sanduíche em si, ele é bem o típico podrão que a gente encontra em tudo quanto é lanchonete. Porém, como em vez de hambúrguer, eles usam um bolinho de carne. É um bolinho de carne gostoso. Ele dá muito mais sabor aqui ao sanduíche e também mais carne assim aí pra gente comer. Agora, o destaque mesmo fica para o risoles, o pastelzinho que eles colocam aqui no meio. A massa, ela combina de maneira incrível com o pão. Até parece que é muita massa, assim, né? Que já tem a do pão e ela vai colocar do pastel ainda, mas não é, cara. Fica muito gostoso. Vou colocar o molhinho de pimenta aqui em cima. Melhor ainda. Depois a gente molha a garganta com a gasosa. Bom! Hum! Achei! Hum! Hum! Tem sabor de juventude, né, amor? É isso. Ei, amor. Matou a saudade? Hum! Vou matar depois de comer mais uns dois pastelzinhos ali. Faz todo tempo que a gente veio aqui. Dois anos. Dois anos. Então, conta pra galera aí a história. Então, ok. Aqui é um lugar muito mostálogo pra mim, nem esse sanduíche, principalmente porque... Eu vinha antes, quando eu era meu molecão, ia jogar RPG no centro, essas coisas, né? Card game. Então, sempre quando eu passava, tava perto aqui do X-Montanha, ia jantar no X-Montanha. Quando eu casei, vou morar no centro, vivia comprando X-Montanha. Eu levava minha mulher na lanchonete, ou então, quando ela tava grávida, né? Às vezes eu ia buscar e levava em casa pra ela. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando voltei do Japão foi levar meu filho pra conhecer. O gorila tinha comido tanto o X-Montanha enquanto tava na barriga, que quando ele experimentou assim com a boca dele mesmo, ele adorou, né, mano? Uhum. Tanto que a gente vai levar um pra ele aí. Porque ele não tá aqui hoje, né, mas a gente vai levar um pra ele comer em casa. Ele é um sanduíche muito diferente. Não se encontra outro igual a ele. Então, por isso que ele fica tão carismático, né, e notável. Eu fiquei surpreso quando cheguei aqui na lanchonete nova por causa do tamanho dela, que ela é imensa. Na verdade, não é muito grande. Mas comparado com o outro no testigo, eu acho que dá, assim, umas três, quatro vezes o tamanho. Tem um monte de mesa, essas coisas. E a outra lanchonete, ela só tinha um balcãozão no meio. E as pessoas pra sentar, né, o balcão, elas tinham que passar encostando na parede, se esfregando na parede. Tão apertada que era. Até a gente brincava, né, que os donos não precisavam limpar as paredes. Porque os clientes mesmo limpavam paredes se esfregando lá. Por isso que as paredes lá viviam brilhando. Mas aqui tá bem diferente, né, tem mesa pra caramba aqui, tem uma varandinha lá fora, né, tá bem gostoso. Tem mais espaço da lanchonete mesmo, da cozinha lá atrás. Não vi ainda, mas parece que tá bem amplo. Então ficou outra coisa, né. E o lanche continua o mesmo de sempre, ainda bem. Algumas coisas que tinha da outra veio pra cá, né. Como a sempre presente, plaquinha falando que bebida alcoólica é prejudicial à saúde, à família e à sociedade. Essa placa aí sempre teve na lanchonete também, né. E aqui realmente eles não vendem álcool. E outra coisa que eu me surpreendi foi quando eu vi o preço do X-Montanha. Porque nos últimos tempos aqui pra um bom de garfo, eu experimentei tanto sanduíche caro, caro, caro. De 30 reais, de às vezes de 40 reais. Que eu cheguei aqui, eu bati o olho ali na placa. O X-Montanha tava custando 13 reais. Muita diferença de preço. Tá certo que a categoria do X-Montanha, ele já entra mais na dos podrão, né. Do sanduíche simples de lanchonete de rua mesmo. Só que ele é o rei dos podrão. É o melhor podrão da cidade, com certeza. E eu achei o preço muito barato. Pelo tamanho, pelo sabor, pelo prazer que proporciona, né. Então tá ali. O bolinho de carne e o pastel milanesa, eles cobram 4 reais cada um, né. E o X-Montanha vão os dois. Mas pão, salada, queijo e presunto. Aí sobe pra 13 reais. Agora eu vou pedir pra eles prepararem o meu filho. Eu vou ver se eles deixam a gente gravar lá a cozinha pra vocês, então. O bagulho da pão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto